Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Governo Federal anunciou que o novo valor do salário mínimo para 2020 será de R$ 1.039, valor maior do que o aprovado pelo Congresso Nacional, que era de R$ 1.031. A medida provisória assinada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro leva em consideração a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo. O parâmetro utilizado para o cálculo foi a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O novo valor foi publicado hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. E o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2020 já está disponível para consulta. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Os saques do Bolsa Família em janeiro começam a partir do dia 20. O valor será pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Então, os beneficiários devem estar atentos ao último número do NIS para saber a data exata do saque. Este ano, pela primeira vez, foi pago o 13º salário do Bolsa Família. Esse pagamento em dobro para os beneficiários representa um repasse de 5 bilhões de reais ao programa, o maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania. De Brasília, Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E uma última notícia. A partir do dia 1º de janeiro, entra em vigor a chamada tarifa branca, que reduz o preço da energia consumida fora do horário de ponta. A medida vai valer para todas as residências, comércios e pequenas indústrias. O modelo existe desde 2018, mas inicialmente estava disponível apenas para quem tinha consumo superior a 500 kWh. Em 2019, em uma segunda etapa, foi liberado a quem fazia uso a partir de 250 kWh. A tarifa branca cria condições que incentivam alguns consumidores a deslocarem o consumo dos períodos de ponta para outros períodos em que a rede de distribuição de energia elétrica tem a sua capacidade ociosa. Nós ficamos por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até mais! Legenda Adriana Zanotto